Música As novinhas já tá vindo e nós avistou de longe Fala povo! E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Puta um puta só aqui na minha cara, mas beleza Eu vim aqui hoje pra dar um aviso pra vocês, cara, que infelizmente não vai ter vídeo Esse Bob é foda Eu vim aqui avisar que não vai ter vídeo hoje, porque eu gravei o vídeo ontem Editei ele todo dia da madrugada Renderizei, tava renderizando e deu pau no vídeo E eu perdi o vídeo, a edição, eu perdi tudo E eu só tô vindo aqui avisar pra vocês que não vai ter vídeo hoje, tá? Então, desculpa por hoje não ter um vídeo com tema e tudo Mas amanhã eu vou vir aqui com um vídeo super legal, super bacana pra vocês Ou não É isso, tá? Desculpa qualquer coisa E amanhã a gente se vê aqui, tá? Qualquer coisa, dá um joinha aí, se inscreve no canal caso você não é inscrito E amanhã a gente se vê, tá? Aqui com um super vídeo pra vocês Um beijo e até amanhã Tchau!